Vem comigo o recado do telespectador, DDD 3399111443, olha o Nike lá, a carinha dele, ele tá ruimzinho hoje, coitado. Boa tarde, Nico, sou o Mirinha, de São Jacinto, manda um oi pra mim aqui, Mirinha, vou mandar um balanço pra Mirinha lá, hein, Vani, que encrabunhado, encabrunhado, até encabrunhado hoje. Balança, é... São Jacinto, São Jacinto, onde é São Jacinto, hein? Pé de ontem. Boa tarde, Nico, tudo bem com você? Eu tô jóia, tô bem, graças a Deus. Sou a Silvana e estou passando pra desejar uma ótima quarta-feira com a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Amém, amém. Peço também para mandar um beijinho e um abraço pra minha família aí, governador Valadares. Ah, é? Onde é que tá? E você tá onde? A sua família tá em Valadares e você tá onde? Manda um beijinho pra família da Silvana. Onde é que tá a família da Silvana? Pediu só um beijinho. Eu não sei onde é que tá a família dela, qual bairro. Olá, Nico. Sou o Milton. Moro aqui em GV, no Jardim do Trevo. Trevo, querido, sou muito seu fã. Você é um ótimo apresentador. Estamos juntos, Nico. Valeu. Um abraço. Tamo junto, Milton. Ô, ô, ô. Felipe, falando nisso, eu fiquei de mandar um abraço lá, Felipe. Menino da Rua Guanabara lá. Cadê, Felipe? Hã? Felipe tá aí não, bebendo? Ah, ok. Obrigado de nada. Você de casa, nós conversamos aqui no meio do jornal. Você não fica triste, não. Nico, sou Beatriz de Reverso do Belém. Quero agradecer pelas duas bênçãos que o Senhor me deu. Aí, ó. As duas bênçãos aí, ó. Agora posso ver as Beatriz. Você manda o nome deles, hein? É que eu gosto de falar. Um beijo pra eles lá em Reverso do Belém. Oi, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Sou o Lincoln Ornelas do Tófilo. Como se parece com a Evanique, né? Se parece bastante a Evanique. Muito mesmo. Moro no bairro Frey Dimas e não perco o balanço geral. Manda um abraço pra minha família e pra mim, porque eu estou fazendo aniversário. É o aniversário do Lincoln Ornelas lá no Frey Dimas. Parabéns pra você, querido. Que Deus te abençoe. Um abraço pra sua família também. Próxima! Aí estão eles, ó. Boa tarde, Nico. Aqui é o Selim. Fala, Selim. Tudo tranquilo, irmão? Estou sempre ligado no jornal. Aí sim, ó. No seu jornal, diz ele. Nico, oi! Manda um abraço pra minha esposa, Vanessa, que está de folga hoje. Olha a Vanessa. Toda trabalhada na folga. E um grande abraço pro meu amigo Vieira, da Polícia Militar. Alô, Vieira! Aquele abraço. Selim Barbosa, do bairro Bela Vista. Obrigado, Nico e equipe. Tamo junto, Selim. Beijo pra você e pra Vanessa. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra todos de Coronel Fabriciano. Você são nota 100. É a Silma Sartori. Vamos mandar um balança pra Fabri lá. Balança, Fabri! Fabri, próxima! Olha! E aí, Bebiano? Boa tarde, Nico. Olha, nós aqui novamente estamos ligadinhos no Balanço Geral. Um super beijo para os nossos pequenos da escola. Peter Pan! Peter Pan! Estão todos eles aí na foto, ó. Na foto estão a tia Tatá e a tia Eliana. Manda um grande abraço pra todos nós aqui em Teoflotone, no bairro Concórdia. Um grande abraço pra você. Uai, Graciela, por que você não mandou o nome dos meninos aqui também, hein? Mandar o nome desse, desse, dessa, desse, desse, dessa, dessa, dessa. Mandar o nome de todos eles. Pode mandar aí, tá, Graciela? Pode mandar. De onde que eles são lá? Bairro Concórdia, Teoflotone. Balança, Concórdia.